Minha vida é só viver, tô pensando em você Guardo seu retrato na parede do quarto Lembro dos momentos bons que passamos lado a lado Se você me chamar, meu amor Minha vida é só viver, tô pensando em você Guardo seu retrato na parede do quarto Lembro dos momentos bons que passamos lado a lado Se você me chamar, eu vou Estão dizendo por aí que o nosso caso acabou Que é melhor vivermos como amigos São intrigas, meu amor É mentira São intrigas, meu amor Não deu ouvido Tão dizendo por aí Que o nosso caso acabou Que é melhor vivermos como amigos São intrigas, meu amor É mentira São intrigas, meu amor Não deu ouvido São intrigas, meu amor Não deu ouvido São intrigas, meu amor Não deu ouvido São intrigas, meu amor São intrigas, meu amor Não deu ouvido São intrigas, meu amor Não deu ouvido São intrigas, meu amor Então, eu vou